Se você for um membro de CEPA, se você for sair em anual e fevereiro, você for sair em 5 horas até o 1 de dezembro para sair. E isso está fazendo com que a maioria dos membros está pagando duas contribuições, então não está afiliando dois sindicatos, ABV e CEPA, e guardando dezembro para não sair completamente para CEPA. Mientras tanto, o sindicato ABV acerca da gerencia de CEPA, na onda que nós vai notificar o diretor, esta senhora Hans Rugo Brand, que nós está pagando uma membresia de CEPA, e na onda que o caminho da ABV agora reconhece, no sentido que A, não há alguns atentos de salários, B, nós estávamos assentos para caso de um individual de membros de ABV trabalhando na CEPA. É a única coisa que nós não está a tomar de bair na mesa de negociação de CEPA, do que nós temos em minoria, é tempo aí. Eu tenho visto que o CEPA tem um ano e meio na mesa, que está trabalhando para dois anos com negociação, que ainda não pode estar claro, e tem mesmo um CEPA com o ABV a larga de cinco anos para trás. Eu sempre compreendeu quando a tabela está entregando e entregando. Para que o ABV quer um referente, está falando o seguinte. Ano passado, meio de abril, o senhor Hans Rugo Brand, é uma entrevista de meio de comunicação, onde nós temos o salário do estrado no dia do sábado, e não temos alguns certos diários, comowenho de serviço, onde está um de rádios, de socióso, e também temos o acesso para o pessoal do emprego. Então, esse é o caminho de CEPA quando está fazendo um trabalho, já vou anunciar que podemos perder ninguém de seu trabalho. Como condicional, vou ajudar a manter o pano de cada trabalhador. Z1, no mesmo momento, ela anunciou também, com a mídia de comunicação, que o pressuposto estava cortado, com a turma, estava cortado. Ela teve reunião com a Maristela, com a família, com a família, com a família, e com a família, com a família, e com a família, e com a família, e, ao mesmo tempo, ela anunciou que se enoja a placa de seis meses e cinco anos se reporta. E, no mesmo tempo, ela anunciou que outro ano depois, ela tomou seu retiro. E, no mesmo tempo, ela veio a reacionar, ano passado, a imprensa, onde que não está contra, que vai reduzir o trajeto, e se o pressuposto não chega, em vez de sentir que a gente é grande e a família, com a família, com a família, com a família, com a família legal, vai acercar a MNs sobre mim, e explicando o problema. E, no mesmo tempo, ela anunciou que vai outro ano, então, ela não teve mil pessoas, a imprensa, que continuou de guardar outro ano, porque vai ao mês. Lá, com a gente que se pode manejar, esteja. Então, essa é a turma e motivos que vai para Kiko, meneira, Hanz, rogo branda, ninguém, a gente sente que a BV na mesa. Vamos lá.